O Paulo Guedes descobriu, no fim do governo, que existe fome no Brasil. Bolsonaro até outro dia não reconhecia, para justificar as lambanças. Vamos lá. Ministro da Economia, o Paulo Guedes, voltou a defender hoje a PEC, ai que medo do Lula, que elevou os benefícios sociais do governo, só até dezembro desse ano. O próprio Guedes, que lá atrás chamava essa proposta de kamikaze, passou a chamá-la agora, como a gente mostrou na semana passada, de a PEC das bondades. E ele falou, Paulo Guedes, mal dos críticos desse texto. Durante o discurso hoje na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, o ministro disse que a PEC não é eleitoreira e que ela é necessária para se enfrentar à fome no país. Guedes afirmou o seguinte, se fazemos a transferência de renda, é medida eleitoreira. Então, deixamos morrer de fome? Indagou o ministro. Hum, nossa. Pensou isso sozinho ou teve ajuda de algum assessor? Hein? Ah, tem fome no Brasil? Jura? Oh, Paulo Guedes. Olha só, o Paulo Guedes está em desacordo com aquilo que pensa o chefe dele. Não é? Sim. O presidente Jair Bolsonaro havia declarado a extinção da fome no Brasil. A gente trouxe aqui, numa conversa com jornalistas estrangeiros, uma declaração dada faz tempo, durante o Café da Manhã com jornalistas, no dia 19 de julho de 2019. Não só falou que a fome não existe, como ainda criticou, na sequência, os programas de transferência de renda, como é hoje o Auxílio Brasil. A gente tem esse vídeo. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal. Não come bem. Aí eu concordo. Agora, passar fome não. Você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com físicos esqueléticos, como a gente vê em alguns outros países aí, pelo mundo. Agora, a doutorça no Brasil, de governo Fernando Henrique para cá, PSDB, e depois o PT, que distribuição de riqueza é criar bolsas. É o país das bolsas. E o que faz tirar o homem da miséria ou a mulher é o conhecimento. Esses políticos que criticam a questão da fome do Brasil, no meu entender, tem que se preocupar, estudar um pouco mais. As consequências disso daí, falar que se passa fome no Brasil é um discurso populista tentando ganhar simpatia popular. Nada mais além disso. Quem diria, né, Guedes, então um populista, mentindo, segundo Jair Bolsonaro, que fez o que fez desrespeitando a lei para levar adiante a PEC, que vai distribuir benefícios na beira da eleição. Agora, se vocês querem saber, outro dia nós mostramos aqui, Bolsonaro em seis, sete flagrantes, comentando programas de renda. Pensa que ele mudou de ideia? Não mudou, não. Ele continua a pensar a mesma coisa. O que ele está fazendo? Sim, ele está fazendo pensando exclusivamente na questão eleitoral. Ele continua a achar que programa de distribuição de renda, em última instância, é coisa para a gente, como ele disse lá atrás, né, gente preguiçosa. Como é que é que ele falou das mulheres do Nordeste, que botavam a mão na barriga e diziam, aqui tem uma geladeira, aqui tem uma máquina de lavar. Ou então, como é que é? Ficar recebendo Bolsa Família, tem oito filhos só para ganhar a Bolsa Família. Não, sem dúvida nenhuma, o conhecimento é importante para a renda. Quem é que diz que não? Conhecimento é muito importante para a renda. Crescimento da economia é muito importante para a renda, porque crescimento da economia gera emprego. Se gera emprego na indústria, então o salário aumenta mais. Sem dúvida nenhuma, tudo isso é importante. Agora, o Bolsa Família, quando veio, o Bolsa Família veio para atender a miséria extrema. E sim, se voltou a passar fome no Brasil, cálculos importantes de gente que sabe o que diz, 33 milhões, 125, passando uma situação de insegurança alimentar. Ah, mas não é possível que o Brasil que produz tudo isso de alimento realmente tenha gente com fome. Oh, eis aí, chegou-se ao grande, seria um paradoxo, seria um paradoxo, não fosse a prova suprema da imoralidade. Parece paradoxo, não parece? Em certo sentido, é paradoxal. Segundo o maior exportador de alimentos, em muitos alimentos o primeiro, 33 milhões passando fome. Oh, paradoxo! Mas não é paradoxo, isso não é paradoxo. Isso, na verdade, está... As águas correm no mesmo fuxo do rio de Heráclito. É, as coisas combinam aí. Porque você tem, obviamente, uma concentração de renda pornográfica, você tem uma compreensão errada do que é a pobreza, e você não tem um planejamento do governo que tem impedido a tempo uma fome nessa dimensão. O nome disso? Incompetência escancarada misturada com a opção política, porque não enxerga isso como urgência. Não há nenhum paradoxo, não. O paradoxo é aquele da música do Gil, dos Paralamas do Sucesso, não é isso? Da sereia que chega na praia? Sim. Alguns a desejar seu beijo de Deus, outros a desejar seu rabo para a ceia. Oh, mundo tão desigual. Aí é paradoxo. Nesse caso, não é não.